Eu quero dar bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa sessão livre. Nós vamos dar início, então, a essa sessão número 35. Eu vou compartilhar minha tela para apresentar o título dessa sessão, a proposta geral dessa sessão. Eu e o professor Paulo Reis coordenamos essa sessão livre e vamos fazer de início uma colocação geral, depois passamos para cada um dos participantes da mesa fazer a sua apresentação individual e, ao final dessas apresentações, vamos abrir para o público, para que a gente tenha, de fato, um debate em torno do que está sendo apresentado. E, ao final, o professor Paulo vai retomar para pontuar algumas considerações gerais sobre a mesa e retomar alguns aspectos principais da nossa sessão livre. Então, eu vou compartilhar minha tela com todos para apresentar a proposta geral dessa sessão. Eu espero que essa tela esteja visível para todos aí. Muito bem. O título da nossa sessão livre é Limeares das representações da arquitetura, experiências, investigações e horizontes. Essa sessão se encaixa no eixo temático intercâmbios culturais, interlocuções e redes. E aí, então, nós temos aqui conosco, presentes, para lançarem as suas exposições, o professor Maurício Arnoldo Cárcamo Pino, docente na FAO Universidade de Chile, em Santiago. Olá, Maurício. Bom dia. Olá. Bom dia. O professor Arthur Cabral, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Federal de Goiás, cidade de Goiás. Olá, Arthur. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todas e todos. Professor Luciano Bernardino da Costa, docente no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, IAU-USP São Carlos. Oi, Luciano. Bom dia. E o professor Paulo Reis, docente no Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PROPUR, URGS, Porto Alegre. Oi, Paulo. Bom dia. Oi, Arthur. Bom dia a todos. Bom dia. E eu sou o professor Arthur Rosestraten, sou professor associado na graduação na POS, na Arquitetura e no Urbanismo, na FAU-USP em São Paulo. Muito bem. Essa sessão livre pretende promover reflexões teórico-metodológicas, atualizadas e relativas às representações da arquitetura, tanto naquilo que é específico à nossa área de conhecimento, quanto aquilo que toca essas interações com outras áreas de conhecimento pertinentes. Então, ela tem um duplo alcance. Para tanto, nós delineamos aí duas vertentes de abordagem do tema. Uma vertente de natureza teórica, de investigações realizadas, investigações em andamento, junto a programas de pós-graduação e grupos de pesquisa. E uma segunda vertente que tem um caráter mais prático, ligado a experiências práticas referenciais, realizadas e em andamento, na formação de arquitetos e urbanistas e na formação também de docentes e pesquisadores na pós-graduação. Então, há um diálogo, não só entre teoria e prática, mas também entre graduação e pós-graduação. A questão motriz dessa sessão livre pode ser sintetizada dessa forma. Quais são hoje os lineares das representações da arquitetura, a partir de experiências e investigações que possibilitem enxergar horizontes futuros? Essa sessão pretende, assim, contribuir a um processo indispensável de sistematização de interlocuções, de troca de experiências, de diálogo, entre docentes e pesquisadores dedicados ao tema. E ela intenciona, e isso é fundamental, é importante enfatizar isso, a organização de uma rede latino-americana de pesquisadores na área de representações. Então, na medida em que vamos expor algumas perspectivas dentro desse quadro, temos a expectativa também de que os pesquisadores interessados no tema sintam-se convidados a uma aproximação para a construção dessa rede latino-americana de pesquisadores. Entendemos que o Enam Parque é o lugar para lançar esse tipo de convocatório. As apresentações serão feitas nessa ordem. Então, a primeira, é possível projetar em duas dimensões e meia, Tacher TMC, rompendo o paradigma da dimensionalidade discreta da representação arquitetônica análoga do professor Maurício. A imaginação poética e o desvelamento de paisagens latentes, do Arthur Cabral. Produção visual e espacialidades urbanas emergentes, do professor Luciano Costa. Projeto como representação entre técnica e política, do Paulo Reis. Uma revisão crítico-propositiva que eu apresentarei ao final. Muito bem. Então, eu fecho aqui essa apresentação e vou passar a palavra ao Maurício. Obrigado. 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 Obrigado, Arthur. Vou falar em espanhol, vou tentar falar em espanhol neutro, como os subtítulos de tradução das películas, digamos, estadunidenses. E assim que, nada, comparto pantalla então. Ustedes me indican, por favor, se se ve. Se ve? Ainda não. Vamos ver aí. Aí. Se você quiser compartilhar com a tela ampliada, Maurício, no próprio PowerPoint. Embaixo, nesse ícone mais à direita, de tela cheia. Bem, como disse Arthur, na apresentação vou falar de um breve exercício que fizemos em pré-grado, no cambio de plan de estudo. Isto se traduziu depois em uma investigação, formou parte de uma investigação mais larga, e que tem que ver com a ideia de se é possível ou que aporta desenvolver ou tentar projetar em 2,5 dimensões, não em uma, nem em dois, nem em três, como unidades ou entidades discretas, mas em fracções de elas, digamos. Primeiro vou falar um pouco de minha linha de investigação. Acá reuni várias palavras-clave. Creo que o que mais resume minha linha de trabalho é esta palavra que aparece aqui. Disculpa, Arthur, se já te tenho aburrido com ela, mas é a linha de trabalho. Creo que o que resume minha trabalho tem que ver com manuagem. Que é uma proposta que desenvolvemos em algum momento e que tem que ver com isto, com a construção ou deconstrução da palavra-lenguagem e entender que está conformada, certo, por o sustantivo-lengua mais o prefijo-aje, e então é um conjunto de acções representacionais em base à língua. A ideia de manuagem supõe substituir o órgão físico por mão, e então seria uma sorte de linguagem feito com as mãos, com um pequeno ajuste na letra K, para ajuste fonético em espanhol. Isto seria maoagem, mais ou menos em português, como o traduziu nosso querido amigo Fernando Vásquez, e estaria definido mais bem como um homólogo ao linguagem, mas com as mãos. Isto vou passar rápido para que, vamos, chegamos ao tempo. No fundo, o que tenta reunir a palavra manuagem é o antigo verbo manuar, que é fazer algo com as mãos, e para efectos nossos, disciplinares, cabríamos então, ou consideraríamos manuagem, o dibujo, a manufactura de modelos e maquetas, os collages, em suma, muitos dos objetos ou produtos ou acções representacionais, próprias ou arquetípicas de nossa disciplina, digamos. A aportação principal disso tem que ver com que, se entendemos que o linguagem estrutura, o como pensamos, o como mentalizamos o mundo, suponer que se operamos com outro órgão, representamos com outro órgão, que não seja a palavra, vamos a ter outra arquitetura de sistema completamente distinto. Então, de minha linha de trabalho, basicamente, se pode deducir esta hipótese general, que é tentar develar que diferenças tem o trabalho, o fazer manual, este manuagem que eu estou falando, e o linguagem. E como hipótese, então, é que não são, o manuagem não é nem aproximada, nem realmente igual ao linguagem, valiéndome de este operador lógico, certo, conhecido por todos. Isso, no âmbito disciplinar, se traduciria em que uma modificação de esta frase de Dixie Schoen, que diz que, no humano adulto, a base material do pensamento é o linguagem, nós planteamos que, no arquiteto, a base material da inteligência seria o manuagem. Isso forma parte de um livro, não vou adondar em isso, que desenvolvemos, que se chama o cubo com 1200 gramos destinados a discurrir em torno ao manuagem, e tudo isto está sobre a base, entendido sobre a base, ou o suposto de que a nossa disciplina operaria, então, como a maioria das práticas humanas, sobre o linguagem, sobre o manuagem, e sobre este intermedio que o professor Vicente Pérez Carabias, de México, de Guadalajara, o chamou grafoagem, que é o âmbito gráfico. Hoje em dia vou falar um pouco mais de esta parte, do intermedio entre o gráfico e o que poderíamos entender a acción manual directa, e cada um isto o entendemos, certo? Como sabemos, o que sabemos do linguagem, é conhecido, isto é a acción, basicamente, e o âmbito intermedio, que é o gráfico, como mencionaba. Isto, arquetípicamente, o entendemos como uma dimensão, se diz muito que o linguagem é lineal, é unidimensional, que o gráfico, a imagem, por exemplo, os planos, tudo o que tem que ver com a imagem, se entende como bidimensional, e a acción se entende como tridimensional, dado que se desenvolve en o espaço. Estou falando de gestos, de movimentos, de organizar uma maqueta com as mãos, etc. Les vou pedir, por favor, que me avisen na hora, para não pasarme, porque não tenho a hora à vista, cá. Então, basicamente, isso se trata, onde cada uma dessas estruturas tem uma série de elementos, por exemplo, isto estaria associado à representação simbólica, o grafogagem estaria associado à representação icônica, aos dibujos, às imagens, e isto estaria associado à acção, propriamente tal. Então, também tem unidades próprias, como os conceitos associados ao linguagem, etc. Tem toda uma reestruturação epistêmica de estes elementos que, de acordo com os autores, os vende desde distintas perspectivas, certo? Esta definição é importante, porque se não fazemos o que se vem sendo até agora, que é chamar o linguagem a todo, e incluir em um grande saco, com distintos grados de formalidade ou metáfora, estas coisas. Falamos do linguagem gráfico, mas quando vamos a indagá-lo como linguagem, há coisas que não nos calzan tanto. E, nesse sentido, é interessante ampliar este epistêmico e reorganizar-lo um pouco. Em nossa disciplina, como eu disse, se entende, literalmente, o discurso dos escritos dos arquitetos como unidimensionales, texto, basicamente, os planos e dibujos como os instrumentos bidimensionales, e os modelos e as maquetas como os tridimensionales. Nesta pergunta no exercício, que foi um exercício na faculdade, digamos, associado ao Cambio de Man, já vou falar disso, foi ver como pareciera que em nossa disciplina o mais próprio de ela é isto, porque isto é comum a todo o resto dos humanos, isto pareciera que disciplinarmente, se reestruturan algumas coisas, um só exercício conjunto, onde cada docente pudiera evaluar sua área específica, mas que fosse um exercício tal que reuniera todas essas componentes, que exigiera ao estudiante simultaneamente em todos esses âmbitos, de maneira que não importara se este curso tem uma hora, que está dibujado chiquito, e este tem seis horas, se não que fosse insoslayable que não pudiera o estudiante eludir alguno dos conteúdos porque importa menos ou tem menos porcentagem de nota. Sabremos os docentes todos os problemas que temos com isso, certo? Vou avançar mais rápido. Então, planeamos um taller que se chamou Taller MC, Taller TMC, perdão, que reunía tudo isto com quatro docentes, eu era um deles, e a ideia era integrar tudo o que acabo de dizer, o taller se chamava Territorio, Materia e Cuerpo, de aí TMC, não de Taller Maurício Cárcamo, como se dizia na faculdade, e o encargo que, o tema que puso a faculdade nesse minuto para esse semestre, porque haviam ocorrido uns desbordes do rio, o rio Mapocho, o rio principal em Santiago, era o rio Mapocho, como um grande telão de fundo desse taller, e a ideia era pensar o rio Mapocho. Então, nós reformulamos um pouco, esta é uma imagem de Santiago, digamos, o rio passa por aí, mais ou menos, reformulamos isto e decidimos perguntarmos a Cuenca, a cerca da Cuenca, porque o rio é só uma parte de uma configuração maior, que é uma Cuenca, e desenvolvemos este exercício que se chama 30 imaginarios formais, materiales, para a Cuenca de Santiago. De que tratava o exercício? Era de pensar, entender a Cuenca e seus elementos, e, em base a isso, desenvolver um objeto físico que lhe diera forma ao imaginário que temos da Cuenca. Habitualmente, o tema dos imaginarios, o sabrá Arthur, que há indagado muito nisso, tende a ser muito imaterial. O que nós quisimos fazer foi dar uma forma física da Cuenca, ver como poderíamos levar a maqueta ou modelo esses intangíveis ligados aos imaginarios. Bom, cada professor tinha seus objetivos, o projectual era ter capacidade de sintetizar, etc. Cada professor detallou neste exercício seus objetivos próprios, e, no caso da representação, era enterar-se ou praticar as coisas típicas do dibujo do primeiro ano, mas, mas especular com os soportes mesmos, especular com a maqueta e com o plano, como eu disse, por separado. Tenta fechar em dois minutos. Perfecto, o cierro, graças, Arthur. As referências que tínhamos deste 2,5D eram coisas como esta, que são bastante pouco arquitetónicas, se se quer, os dioramas, são estas escenas onde há objetos tridimensionales que se continuam com um telão de fundo pictórico, há uma mistura entre um dibujo ou uma pintura e objetos, certo? Isto está asociado em muitos casos, neste caso, em um museu, onde estão esses objetos intermedios que são entre dibujo e maqueta, vou passar rápido, são só referências para ilustrar um pouco o que estávamos pensando em termos destes 2,5D. Por suposto, nossa ideia era que não era isto o que havia que fazer, maquetas que se continuam com o dibujo, mas como misturar as duas coisas, vou passar muito mais rápido. O pesebre, talvez, é um dos arquitetos de diorama ou de retablo que tem esta condição entre gráfica e volumétrica, certo? Também temos estas coisas, podíamos pensar no âmbito da escultura antiga, os retablos egipcios, por exemplo, talvez outros elementos que se mexican entre o soporte e a figura representada, e então o que fizemos foi isto, partimos de centos pequenos mapeos das estruturas principais que consideramos, cada estudiante habrá feito 50 ou 100 de isto, se fazia uma coisa muito rápida, depois se transformou em umas lâminas de síntese onde eles já dibujavam o que eles entendiam que estruturava físicamente a cuenca, esses imaginarios da cuenca, perdão, collage, distintos elementos para poder fazer isso, depois se mesclaram as distintas percepções de cada estudiante em grupo e saíram estes mapeos que eram muito mais sensitivos ou perceptuais do que é um mapa característico, digamos, haviam coisas que não eram a realidade, mas que apareciam as sombras, as emoções, uma série de coisas, e com isso se construíram finalmente estas lâminas de síntese que se levaram em última instância a modelos. Há umas imagens um pouco previas de como se começa a levantar, acho que me saltou, a levantar estas estruturas de imagens gráficas, digamos, a convertir em maquetas ou modelos, muitos dibujitos, muitas maquetitas, para tentar passar de as duas dimensões a as três dimensões sem a extrusão obvia. Isso implicava estruturar os objetos, etc., de modo de fazer essa sorte de cruz entre a lâmina e o dibujo e como isso me permite producir forma, digamos, viéndomela com todos os problemas estruturales da maqueta, etc., e isso também nos permitia pensar a escala territorial, a escala formal plástica, a escala gráfica e a escala proyectual, porque isto tinha uma intenção de compreensão da cunca, que é, em si mesmo, também uma proposta. bom, isso queria contar hoje em dia, um dos resultados mais interessantes que houve é que os estudantes primeiro não puderam separar uma matéria da outra, e o outro é que o problema do imaginário, o problema do projeto, o problema do espaço urbano, e o problema da representação estive sempre presente em todos os casos, e não quise poner as estratégias duras, mas foram bastante melhores os resultados que tivemos em todas as áreas por separado, que quando em todas as áreas juntas, como se hizo neste caso, que quando se aborda por separado. Bom, isso, nada, graças. Obrigado, Maurício. Vou passar a palavra então ao professor Arthur Cabral, que está na sequência para fazer a sua exposição. Arthur, por favor. Obrigado, Arthur. Bom dia, pessoal, novamente. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Está aqui. Vamos lá. Eu acredito que já esteja aparecendo, não é, para todos? Legal. Bom, pessoal, então, obrigado, Arthur, obrigado, Maurício, pela fala precedente, bom dia, novamente. Eu preparei uma fala breve, na qual eu gostaria de comentar os limiares das representações, especificamente atinentes a questões da paisagem ou procurando ao menos aproximações entre os limiares das representações e questões específicas da paisagem, ainda mais especificamente as possibilidades de fruir a paisagem e de representá-la no meio urbano contemporâneo, que também traz aí, segundo diversos autores, desafios específicos, no que diz respeito à paisagem. Então, trata-se de um recorte bem delimitado, de um certo modo também de compreender a noção de paisagem que é polissêmica e que se volta a determinadas manifestações paisagísticas que, por sua vez, demandam modos específicos, talvez demandem modos específicos de reconhecimento sensível e também de representação, o que me parece reforçar com isso os laços entre as questões da paisagem e do imaginário logo de partida. Bom, é uma fala que tem como base os assuntos que eu venho estudando no âmbito do projeto de pesquisa imaginários urbanos, perspectivas comparativas, experimentos e intercâmbios entre as metrópoles de Lyon, Saint-Etienne e São Paulo, com a coordenação do professor Arthur Simões Rousestraten e do Michel Rottenberg, com o apoio da FAPESP, Universidade de Lyon, na qual eu procuro articular também nessa fala questões que eu estudei na minha tese de doutorado, intitulada Uma Poética dos Interstícios Urbanos, que foi desenvolvida na FAUSP com orientação do professor Vladimir Bartalini. Eu separei algumas imagens que foram produzidas ao longo desses estudos e que acompanham a fala. A gente vem se interessando naquilo em que pesquisamos por manifestações da paisagem que podem vir à tona em espaços desfuncionalizados da cidade. Por isso selecionei essa foto para abrir, essa seleção de fotografias. São espaços situados entre as formas e as intenções segundo as quais o meio urbano é organizado, mas que não se definem por nenhuma delas. Então, com o termo Interstícios Urbanos, a gente se refere a situações como essa da foto, que talvez falem por si, principalmente se a gente considerar as contribuições das imagens e sua complementaridade aos conceitos, naquilo que escapa ao conceito. São espaços que muitas vezes passam percebidos no cotidiano das cidades e nos quais não se espera que aconteça nada em particular, porque são espaços sem destinação objetiva, que escapam do programa de usos da cidade e que justamente por isso se abrem às mais diversas formas de frequentação e me parecem acolher também a potencialidade da abertura a olhares interessados pelo natural ou por elementos naturais que permeiam silenciosamente o meio urbano. Trata-se de espaços muito diversos quanto à forma e as dimensões, becos, vielas, terrenos residuais da implantação do sistema viário e que frequentemente não tem, não recebem qualquer preocupação em termos de roçagem, de manutenção ou mesmo projetos paisagísticos que tenham como intenção o controle e a ordenação desses elementos naturais e por conta dessa ausência esses elementos se manifestam com uma potência originária, a gente se refere ao princípio originário da natureza entendendo que em espaços como esse da cidade a natureza ocorra do modo como ela ocorria antes de sermos humanos, antes de existirmos humanos e que continua a acontecer independente dos esforços dedicados à tentativa de controle da natureza no meio urbano. Talvez pouco importe para esse brotinho se ele nasceu no meio desse muro, nessas frestas ou no meio de uma floresta e se a gente fizer uma analogia livre com a imaginação da matéria pode bastar um broto para que quando a gente se permite a experiência sensível e marginal desses espaços a gente se sinta no meio de uma floresta. A gente imagine essa situação se a gente se referir ao pensamento do Gaston Bachelard. E quando a gente fala da paisagem, só rapidamente procurando delimitar do ponto de vista teórico o modo como a gente vem compreendendo a noção de paisagem nesses estudos, a gente se refere a ela como uma experiência precária, portanto, distinta das questões do território exatamente. A paisagem enquanto experiência trata-se justamente da perda de referências espaciais e da superação dos dados factuais no território. Se a gente se remeter brevemente ao pensamento do Jean-François Lyotard, a gente vê na paisagem a experiência na qual o espírito se faz ausente, na qual nos vemos desprovidos da racionalidade plena e que pressupõe, é claro, enquanto experiência uma especial atenção ou mesmo uma relação visceral com a natureza. Por conta disso, a gente pode pressupor que a fruição da paisagem é um fenômeno raro nas grandes cidades e também que ela demanda modos específicos de representação que muito possivelmente serão distintos dos modos de representação demandados pela dimensão do território, por exemplo, a representação da paisagem pressuporia, justamente, a gente pode dizer essa superação dos dados factuais e a partir daí a gente coloca algumas questões que são centrais a esses estudos, quer dizer, como representar a paisagem nessa precariedade, nesse instante efêmero em que há perda de referências espaciais e se não há referências espaciais, como proceder então a representação que supere a objetividade dos territórios, como poderíamos nos referir a esse instante muito efêmero em que os conteúdos inumanos, como diz Liotak, nos são constitutivos e estabelecem uma cumplicidade muito direta com a materialidade fundamental da Terra. A gente vem investigando diferentes meios de expressão, eu apresentei brevemente algumas das fotografias produzidas em campo, mas a gente se interessa também por intervenções artísticas realizadas em situ e pela pintura, e por isso separei esse outro caso que gostaria de comentar, uma pintura do Rafael Galvez chamada Ostentação Barra Funda, uma pintura de 1946, e nesses diferentes meios de expressão, portanto, na fotografia, na pintura, intervenções artísticas realizadas em situ, a gente procura reconhecer a potencialidade das imagens poéticas quando assumidas em sua autonomia, nas ocasiões em que se liberam de qualquer intenção instrumental, a gente pode dizer, talvez superem a facticidade dos territórios contemplados e permitam o desvelamento de paisagens que ocorrem em latência nos interstícios da cidade. E a gente, é claro, olhando um pouquinho essa cena, essa pintura do Rafael Galvez, a gente dificilmente vai conseguir identificar o ponto exato do bairro da Barra Funda, na cidade de São Paulo, em que o Galvez se posicionou lá com cavalete, papel cartão, tinta óleo, numa das excursões que ele fazia aos finais de semana com outros artistas do Grupo Santa Helena para os arredores da cidade de São Paulo, ele não posiciona claramente, ele não delimita o ponto exato e não se preocupa em descrever em sua literalidade, ou permitir a situação precisa do ponto em que ele esteve. Pelo contrário, o que ele traz no primeiro plano da cena é justamente essa visada de um terreno muito, muito irregular, um terreno propriamente indestinado que não é tão diferente assim de espaços reconhecíveis na atualidade, nos interstícios da cidade. A gente nota essas manchas de vegetação muito esparsas, permeando um terreno que é apresentado em sua nudez com essa terra encarnada, de cor bastante viva. É uma cena que antecipa de algum modo uma tempestade, a gente pode intuir o momento, vemos, é claro, o perfil da cidade ao fundo, alguns elementos de arquitetura... Tenta concluir em dois minutos, por favor. Perfeito, Arthur. Muito obrigado. Legal, estou fechando mesmo. Há elementos, é claro, da arquitetura que podem ser, que sugerem também a imaginação, certa posição da visada, mas ele não revela. O que ele conta, na verdade, é a cena, porque ele vê, não há outra intenção, objetiva, a não ser apresentar para os olhos a cena por ele contemplada ou por esse homem no primeiro plano, por esse garoto, cuja identidade também, é claro, é preservada, e todo o resto da cena fica nessa diluição de meio plano, nesses planos intermediários, que a gente pode dizer que não é só um recurso expressivo, não é só o modo como o Galvez fez a pintura, mas também o modo pelo qual ele apresenta uma paisagem possível na Barra Funda numa situação de quase tempestade, na qual há esse feixe de luz que irradia aqui na cena, esse casario bastante precário junto a esses terrenos indecisos do primeiro plano. E a gente pode dizer com isso que a pintura do Galvez, no caso desse quadro, esconde tanto quanto revela. Ele deixa muitas coisas insinuadas, muitos traços ali insinuados, e talvez essa intenção de ocultar ao mesmo tempo que revela seja uma característica forte no que diz respeito à possibilidade de representação da paisagem, já que ela supera a representação do território ou, melhor dizendo, supera a facticidade, os fatos mais objetivos de um território. Talvez a representação da paisagem demande essa superação. São comentários muito rápidos que eu gostaria de trazer e já fechando. Talvez a gente possa dizer que não se trata de reconhecer esse ou aquele trecho da barra funda pintada por Galvez ou dessa barra funda registrada na foto nos arredores do terminal rodoviário. Na minha fala eu já situo mais ou menos o lugar, mas a fotografia talvez não precise, talvez ela não deva fazer essa situação, essa precisa para se remeter justamente àquela experiência muito precária, efêmera, na qual a gente se vê desnorteado, perdido em relação a referências mais objetivas do espaço. Bom, era isso, pessoal, que eu tinha preparado. Agradeço a oportunidade da fala. Eu vou já encerrar aqui o compartilhamento. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Vou passar a palavra, então, para o professor Luciano. o seu áudio está aí. Tá. Opa. Só um instantinho. Pronto. Entrou aí? Tá aí. Entrou. Pronto. Tá aí? Entrou? Tá lá. Tá bem. Bom, então, vamos lá. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês, com o Arthur, o Arthur Rosenstraten, o Arthur Cabral, o Jami, o Maurício, o Paulo Reis. É uma ótima oportunidade de a gente estabelecer um diálogo, um intercâmbio aqui. bom, então, eu vou iniciar aqui. Espero conseguir construir meu raciocínio no tempo hábil aí a respeito disso. Um preâmbulo inicial, é importante aqui destacar que essa questão que eu vou tratar aqui está pensando a representação arquitetônica e urbanística a partir, em boa parte, em grande parte, da fotografia cruzada com o campo de produção artística e com o desmonte da ideia de uma representação, que eu posso dizer assim, urbanística ou arquitetônica que está sendo operada dentro do campo da arte. é ver em que medida produções artísticas contemporâneas, particularmente que surgem a partir dos anos 60, elas tensionam esse limite do que eu posso entender por uma representação clássica ou muito convencional e instrumental que é usada dentro da arquitetura. Está certo? Então, eu começaria, por exemplo, de uma imagem bastante ampla aqui, que é como se fosse um painel, em que as várias fotografias que estão presentes aqui, todas elas são de fotógrafos de arquitetura reconhecidos que estão diretamente ligados a grandes arquitetos. Então, eu tenho o Galterro ligados ao Oscar Niemeyer, Luciano Reff ligado ao Corbusier e alguns outros aqui que vão estar justamente fazendo registros dessa arquitetura modernista que está se afirmando nesse período dos anos 30, 40, 50, pelo mundo. Uma coisa interessante de você observar é que, nesse momento, uma dimensão, vamos dizer assim, de você seguir uma certa convenção do que é a fotografia de arquitetura, mas, ao mesmo tempo, associado com uma exploração de linguagem fotográfica e também da construção de um estilo próprio do fotógrafo é muito marcada. Então, você vai ver diferenciações muito claras entre um fotógrafo que está associado a um arquiteto e o outro. E, no entanto, essa diferenciação também segue, de certa forma, algumas convenções, alguns propósitos, que é justamente da representação do edifício, dos seus cheios, dos vazios, das suas fontralidades, da volumetria e vai por aí afora. Então, na hora que eu penso isso, você começa a revelar um aspecto fundamental. qual é esse aspecto? Da fotografia, ela tem um papel instrumental dentro da arquitetura, que mesmo quando ela está associada a uma questão de estilo, de autoria e tudo mais, ela não deixa de ser algo que está com esse propósito. Então, por exemplo, aqui, nessa fala aqui, eu trouxe aqui três fragmentos, assim, que eles se completam um pouco a respeito disso. mas partindo desse aqui do Central, que é desse livro recente, que chama Camera Construct, ele vai falar a respeito que a fotografia, ela tem uma função ideológica muito marcada e clara, tá? E que ela está sempre com o propósito de formar opiniões, tá? De construir e dar amparo para argumentos de projetos, argumentos políticos, possibilidades analíticas e de estudos sobre áreas, sobre os edifícios e fortemente com esse caráter propagandístico e de difusão de um ideário, tá? Então, isso aí é importante a gente destacar isso, porque se, então, nesse sentido, ela entra também como, ela é, de certa maneira, um lugar, que eu posso dizer assim, de poder. Então, a representação, nesse sentido, ela tem que ser pensada enquanto o valor dela, enquanto uma forma de transmissão de um determinado conhecimento, e no caso da arquitetura, muito a serviu, a fotografia é muito como associada a um propósito instrumental, mas ela não pode ser desconectada, tá? E aí eu falo das representações em geral, tá? Dessa questão de ela amparar um determinado conhecimento, amparar uma determinada forma de poder, de discurso, a qual eu quero difundir um determinado concepção ou um ideário, e que, aparentemente, ela se suporta na ideia de neutralidade e objetividade. Por isso, o primeiro texto que eu trago é do Barthes, em que ele vai tratar a fotografia a partir da ideia da analogia, tá? Que ela sempre cria a ideia de neutralidade e de objetividade, quando, de alguma maneira, o outro aspecto conotativo, ele tá sempre embutido. E o aspecto conotativo da fotografia de arquitetura é muito ligado a esse caráter instrumental, junto com um com um com um apoio nessa nessa analogia de que ela é uma forma, vamos dizer assim, neutra, objetiva, de construção de um discurso. O caso que, o seguinte, nesse terceiro fragmento, você vai ter um outro autor, que é o Roulet, em que ele vai pensar que a fotografia não é documento propriamente dito, tá? Ela pode ser documento dependendo das circunstâncias, dos circuitos, aonde ela está, a forma como ela é exibida, tá? Então, ela não é um documento em si, tá? E vai apresentar que essa noção do que a gente pode dizer por essa representação da arquitetura, do urbanismo, ela necessariamente passa por uma espécie de um campo ou de um regime que a gente vai chamar o regime de verdade. É o que, de alguma maneira, legitima aquele discurso que eu vou entender como verdadeiro ou não verdadeiro, entendeu? Assim, dentro das circunstâncias. Então, a noção de fotografia que a gente tem hoje é menos verdadeira, vamos dizer assim, ela é muito exportada na ideia de verdade do que era há 50 anos atrás, em que praticamente ela funcionava mais do seu caráter atestatório, tá? Então, eu posso ter a mesma fotografia sob perspectivas diferentes. E o Roulet, ele vai apresentar uma coisa muito interessante. Ele vai falar que a evolução material da fotografia, dessa estética, no caso da representação do espaço construído, da arquitetura, ela vai acontecer dentro do campo da arte e não dentro do campo da representação da prática dos fotógrafos, tá? Isso é bem interessante colocar isso. E aqui, eu trago um quadro que é, para nós, assim, muito pertinente. Quando a gente fala em arquitetura, aí que eu já estou falando de um aspecto prático meu, sabe? De vivência. Inclusive, eu preciso amparar isso de uma maneira mais conceitual. Mas, assim, eu posso dizer que é muito comum quando a gente pensa em fotografia dentro dos cursos de arquitetura, ela estabelecer duas linhas de trabalho. Uma ligada a essa ideia de ela análogo, perfeita ou real. Então, ela me serve dentro dos projetos como elemento analítico, como elemento descritivo, como elemento aparentemente neutro, em que eu estou distanciado do objeto. Então, ele me serve como uma referência em que me permite eu fazer uma reflexão, uma discussão sobre um determinado projeto, seja urbano ou não, serve também esses fins ideológicos e propagandísticos. E, na outra vertente, eu tenho essa relação da fotografia com a experiência do espaço, em que essa dimensão do percebido, da relação direta com o território, da imersão na paisagem é algo sempre suscitado como sendo a fotografia, vamos dizer assim, um companheiro de viagem, mas nunca suficiente. ou seja, porque a própria experiência em campo me impõe um determinado tipo de condições e que a própria noção de representação fica absolutamente instável. então, aquela ideia que eu tenho de representação particularmente fotográfica, que eu posso pensar como objetiva, neutro e tudo mais, na hora que ela vai para a experiência de campo, ela fica, de alguma maneira, ela é parte de um conjunto de discursos, de um conjunto de elementos, de relações que não pode ser reduzido a simplesmente ao caráter que ela pode dizer analógico e tudo mais. mas mais importante do que isso é a gente entender que muitas vezes, dentro da prática urbanística, apesar de você estar querendo se aproximar do campo enquanto experiência, ele sempre retorna para a disciplina de urbanismo como diagnóstico diário. Luciano, tenta concluir em dois minutos, por favor. Poxa, impossível. Tá legal. Bom, então eu vou indo aqui, certo? Então, vou passar mais rápido aqui, mas essas duas vertentes aqui nos comparecem. Aqui eu trago um conjunto de fotografias que estão justamente dentro dessa dimensão da experiência do espaço tentando ser traduzível em imagens que você vai ter os surrealistas, os dadaístas, os trabalhos do situacionismo, inclusive algumas coisas do Gordon Cullen, que de alguma maneira ele está dentro dessa discussão, só que extremamente, vamos dizer assim, alinhado com a discussão urbanística. E dentro dessa continuação aqui, eu poderia apresentar aqui dois textos, um do Bess e outro do Careri, que vão estar discutindo essa questão da relação que ele chama de odológica, que é a experiência do caminhar como sendo algo único e vivencial, e essa arte do caminhar que é o que o Careri propõe. Então, o que é essa experiência de imersão? Lembra o seguinte aqui, que a partir desse ponto eu estou trabalhando a partir dessa bifurcação, me interessa essa bifurcação. Eu estou tentando pensar simultaneamente duas vieses do pensar representação dentro da campo da arquitetura. E aqui eu trago alguns artistas que eu vou passar rapidamente. Um deles é o Smithson, em que ele vai ter essa relação de imersão, mas ele vai romper com esse discurso que eu posso dizer, vamos dizer assim, linear, construído, de diversas formas. Um na própria escolha de elementos, vamos dizer assim, periféricos, ou seja, ele vai, vamos dizer assim, trazer para o campo da arte um conjunto de espacializades que sempre existiram, mas, de certa forma, não era dado atenção a ela e nem relevo. Ao mesmo tempo, ele vai estar desconstruindo o circuito das galerias, a partir de que vai para campo, tem a discussão toda do que ele chama de monumentos, que são justamente elementos efêmeros, e por aí vai. Mas tem uma coisa que interessa particularmente nisso, é a relação entre texto e imagem. Aí praticamente me interessa a relação texto e imagem. A paródia que ele faz do próprio discurso da narrativa, vamos dizer assim, domingueira de uma viagem. Então, o que é essa relação texto-imagem, a relação do espaço com a imagem dentro disso? Trago aqui, no outro caso, os backers, que já vão trabalhar dentro da prática do inventário, aí eles se aproximam mais da fotografia do que eu chamo de arquitetura, só que eles estão fazendo uma espécie de um discurso contra, vamos dizer assim, positivista. E, por fim, o Russia, que está numa zona limítrofe, entre a pop e a arte, a discussão conceitual que vai ser encampada pelo Venturi. Mas esses três artistas, eles estão desmontando a ideia de uma representação dentro de um princípio de objetividade, neutralidade, ou mesmo de um caráter expressivo e discursivo. Bom, posto isso, eu trago aqui alguns trabalhos que a gente tem feito recentemente a respeito disso. Esse aqui é um trabalho que temos feito com o... Desculpa, Luciano, eu vou pedir para você fazer essa conclusão de maneira sintética, pensando que depois a gente tem o espaço da discussão. Tá, um minuto só. Então, aqui é alguns trabalhos que a gente está fazendo por conta de uma discussão sobre verticalização em São Paulo, em que foram feitos esses trabalhos, essas intervenções. Aqui são trabalhos com o Google Street View, discutindo essa relação de verticalização através de uma deriva pelo Street View, se pode dizer assim, entendeu? Durante esse tempo da pandemia. E aí entra a questão também dos meios técnicos, como que eles conformam também a subjetividade do observador. Tá? Aqui alguns trabalhos feitos em postos de caudas, em que eu estou discutindo essa questão da verticalização, que estão emergindo no território, estou pensando esse, vamos dizer assim, emparedamento, a perda da linha do horizonte, da configuração da cidade. Tá? Aqui é um trabalho que eu estou iniciando agora, em que eu vou trabalhar com uma série de fotografias e que a gente vai trabalhar com a noção de atlas do Huberman para analisar essas fotos, tá? Que outros trabalham em deriva no sentido mais convencional. Só isso. Obrigado, desculpe aí ter atrapassado a tempo. Obrigado, Luciano. Professor Paulo Reis, por favor. Bom, bom dia. Eu queria agradecer o convite do Arthur para a gente organizar essa mesa e já agradecer as participações do Maurício, do Arthur Cabral e do Luciano, que eu fiquei aqui me segurando para começar a discutir. E, por conta disso, eu resolvi... Eu ia ler o meu texto, eu não vou ler. Eu vou comentar um pouco o que eu venho pesquisando, porque eu acho que tem vários pontos de interface, vou tentando já construir alguns pontos de ela com o Luciano, com o Arthur e com o Maurício. Bom, Arthur, você vai me avisando quando o tempo acabar. Eu tenho uma experiência aí de alguns anos já sobre projeto e urbanismo. Então, a minha perspectiva de ensino e pesquisa é no projeto. E, basicamente, o projeto e urbanismo. E eu me incomodava muito quando eu entrava na discussão sobre projeto, que estava muito mais vinculado à esfera da arquitetura do que do urbano. Do urbano parece que a gente fica sempre mais no âmbito da crítica e da análise de contextos e de conjunturas. E o ato de projeto fica na mão da arquitetura e aí me incomodava um pouco também um certo caráter técnico instrumental que a arquitetura dá aos resultados do projeto. Então, por conta disso, eu comecei a tentar sair, então, do campo da arquitetura para poder fazer uma reflexão sobre elas. Então, eu parto de outro lugar que não da própria arquitetura para pensar o projeto arquitetônico. E aí o projeto arquitetônico aqui eu estou falando na escala da cidade, a escala do território, a escala urbana. Então, eu vou buscar na filosofia, principalmente filosofia contemporânea, tem trabalhado muito Rancière e Didi Huberman, alguma coisa de Deleuze, mas eu vou concentrar nesses dois, Rancière e Didi Huberman. Rancière para tentar trazer para a discussão do projeto a dimensão política e o Didi Huberman na operação das imagens. Aí eu acho que a gente cria aqui um bom diálogo com o Luciano e com o Arthur aqui. Então, nessa dimensão eu tenho tentado pensar também, Luciano, de trazer um pensamento não só da filosofia, mas da arte também para dar uma borrada nesse nosso discurso eficiente de finalidade que o projeto arquitetônico tem na sua base. Então, eu tenho pensado quando eu leio o projeto urbano me chama a atenção a estruturação do projeto como uma detalhada formalização dessa representação do território de uma maneira muito reducionista, eu diria assim. Então, a gente tem um território que normalmente é de base conflitiva, de sensual, a gente nunca tem uma mesma leitura e um mesmo desejo sobre determinado espaço da cidade, mas quando o arquiteto se posiciona numa perspectiva de leitura da cidade, ele normalmente faz uma redução dessa complexidade, porque, a fim e a cabo, o arquiteto tem que dar um retorno e tem que dar uma resposta de um desenho ou de uma alternativa de projeto. e isso, obviamente, exclui outras perspectivas. Então, esse caráter consensual de finalidade, de eficiência que tem, por princípio, o projeto e daí o projeto na sua larga escala, eu precisava me posicionar para poder, então, pensar isso de um outro lugar. Então, a tentativa de fazer isso foi criar um primeiro movimento que eu chamo de negativo ao projeto, negativa a uma finalidade do projeto, negativa a um ponto de chegada. Então, eu penso o projeto não mais na sua resolução, não naquilo que ele vai se configurar, mas eu começo a pensar o projeto na sua formulação, na sua problematização. Então, eu desloco o foco do projeto. Nessa perspectiva de deslocar, eu retorno, então, a um ponto de origem para mim do projeto, que é o momento da enunciação do próprio projeto. Então, o próprio enunciado já encaminha para uma resposta. Então, quando eu digo que eu reconheço uma área degradada, por exemplo, e que essa área degradada precisa ser revitalizada, ela precisa ter uma resposta de uma nova utilização para esse espaço, eu estou já encaminhando isso a uma resposta. Então, o projeto arquitetônico já vai fechando as possibilidades de uma operação que seja outra, que não seja essa da resolução. Então, quando eu faço essa negativa, eu faço uma negativa a um tipo de resolução de projeto, que é essa resolução afirmativa, que a gente poderia dizer mais positivista, que está mais vinculada a uma eficiência de resposta. E a gente sabe que hoje as eficiências de respostas urbanas estão muito marcadas pelo discurso neoliberal, pelo discurso do mercado econômico. Então, a partir desse primeiro movimento que eu faço de negativa do projeto, eu retorno à enunciação e eu faço um segundo movimento que eu chamo de torção da enunciação. Então, eu não opero mais o projeto por um único enunciado, mas eu reconheço nessa torção a sua dialética, a sua contradição. Então, quando eu enuncio um processo de projeto como revitalizar, se eu for fazendo uma leitura, por exemplo, de uma área degradada, então, tem essa perspectiva de a gente revitalizar o território, eu penso ao mesmo tempo pelo não revitalizar. Então, eu crio uma espécie de tensionamento entre uma ação que resultaria numa eficiência a uma não-ação, a um não-movimento, a uma não-operação, a um não-projeto. Então, essa tentativa de criar uma negativa já no enunciado do projeto me permite não a negativa do projeto como um como um não-definitivo, eu ainda estou dentro do projeto, eu ainda estou comprometido com as alterações e as proposições do território, mas eu estou comprometido com outro tipo de discurso também, não só aquele que resolve, mas aquele que não resolve. Então, eu passei um ano em Lisboa, o ano passado, por conta de um pós-doutorado em filosofia, e uma das coisas que eles estão sofrendo pesadamente é em relação ao processo de gentrificação gerado pelo estímulo do turismo na cidade de Lisboa. Então, áreas tradicionais da cidade de Lisboa que são transformadas em loft, em Airbnb, onde excluem antigos moradores da cidade para, a partir de um projeto de embelezamento e ajudado pelos arquitetos, transforma uma área que não resolve mais o problema da própria cidade. Ele cria um outro tipo de problema porque vai gentrificar. a gente não pensaria esse projeto pela resolução ou por essa maquiagem ou essa nova dinâmica do projeto, mas pensaria também o projeto por esses moradores que não pretendem que essas áreas sejam reformuladas, ou pelo menos não pretendem que elas sejam reformuladas da maneira que o capital entende a reformulação. então talvez a gente pudesse estar falando em qualificação do espaço numa escala muito menor do que essas grandes transformações. Então, quando eu abro a torção da enunciação para não-resolução, eu crio esse tensionamento entre os grandes movimentos do projeto para movimentos mínimos, quase inexpressivos, que eu acho que aí me aproxima um pouco do discurso do Arthur Cabral, de começar a olhar para essas coisas que a gente não endereça um certo embelezamento ou aquilo que a gente não acredita que seja arquitetura. Paulo, tenta concluir em dois minutos. Tá, estou terminando. E aí, então, entro no terceiro movimento que eu chamo de espaçamento, que é, então, abrir um espaço contra esse movimento rápido que a gente tem de resolução de projeto e abre um espaçamento de pensamento, um espaçamento onde a gente possa compreender outras sensibilidades, outras estéticas, e aí, esse movimento que está marcado, então, na negativa, na torção e no espaçamento, ele produz no seu conjunto uma dimensão política. Por quê? Porque ele traz para dentro do projeto essa rasura ou essa ruptura com uma certa linearidade que o projeto possa encaminhar. E aí, finalizando, a gente começa a pensar em novas estéticas, uma estética que está muito mais vinculada a uma dimensão política do que uma estética que poderia ser uma redução de uma espécie de beleza ou de algum... A gente rompe um pouco com essa lógica tradicional de enxergar a estética como beleza, mas a estética aqui como a possibilidade de operar nesse plano sensível por essa dimensão política. Obrigado. Depois a gente volta, então, para esse debate. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paulo. Muito bem. Então, eu vou compartilhar a minha tela com todos para fazer a minha apresentação. Obrigado. 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 Está visível aí para vocês? Legal. Paulo, você me ajuda aí controlando o tempo, por favor? Pode ser, Arthur. Legal. Muito bem. A proposta dessa reflexão aqui é promover uma reflexão, uma revisão crítico-propositiva, que tem um caráter teórico e que se fundamenta em experiências que têm sido conduzidas dentro do grupo de pesquisa CNPq, Representações, Imaginária e Tecnologia, o RIT, sediado na FAUUSP, em São Paulo, e que é associado ao CRI-DESI, que é um centro que reúne vários grupos de pesquisa dedicados à questão do imaginário. Esse grupo de pesquisa, ele acaba tendo uma relação muito próxima com uma disciplina do programa de pós-graduação da FAUUSP, que é essa disciplina homônima, na verdade, Representações, Imaginária e Tecnologia, ao T5836. As reflexões que estão enraizadas no RIT, que passam pela minha produção pessoal, resultaram aqui na publicação da minha livre docência em 2019, pela Ana Blume, com apoio FAPESP, que é esse livro que também tem o título Representações, Imaginária e Tecnologia. E, recentemente, depois de um estágio de pesquisa junto ao Santo Max Weber em Saint-Etienne, Lyon, eu produzi esse trabalho que se chama Poéticas dos Lugares entre Hegemonia e Autonomia Radical das Imagens, que faz uma análise da presença da imagem fotográfica, fundamentalmente, em iniciativas web e institucionais, que acaba dialogando muito com questões que o Luciano trouxe para nós aqui. Então, essa é a fundamentação, esse é o contexto das questões que eu quero trazer para todos aqui. Então, o que eu pretendo apresentar aqui é a síntese do que eu estou entendendo que são alguns problemas principais que movem diferentes investigações realizadas dentro desse grupo de pesquisa, em atividades na graduação, na pós-graduação. Eu vou apresentar esses problemas de maneira um tanto provocativa, porque muito sintéticas, em oito pontos. O primeiro deles eu chamo de excesso de familiaridade ou naturalização ingênua da representação na arquitetura, especialmente nas aproximações técnico-objetivas ao tema. Porque esse excesso de familiaridade ou naturalização tem alienado frequentemente o debate filosófico necessário e pertinente a um amplo campo de conhecimentos, da antropologia, teoria do conhecimento, da tecnologia e a poética, das teorias do imaginário à estética. Então, esse é o meu problema um. O segundo problema é aquilo que eu chamo de dupla natureza paradoxal das representações. Pois reconhecemos que as representações são simultaneamente autônomas e relacionais, redutoras e ampliadoras, tangenciais e transversais. Como expôs muito bem, aliás, subióicasares em uma forma simbólica na invenção de Morel. O que tanto instiga o reconhecimento de inúmeras nuances intermediárias quanto o tensionamento de tais extremos em limiares a serem investigados. O terceiro problema é o que eu estou chamando de inadequação do termo representação. E tem um problema de caráter filosófico, propriamente. inadequação na caracterização dos meios e recursos historicamente utilizados para a construção de conhecimento e para o desenvolvimento de projetos. Essa questão foi colocada pelo Henri Beckson e pelo Gaston Bachelard a princípio, mas ela continua sendo reiterada no linguajar cotidiano, profissional e acadêmico, ao menos desde o final dos anos 40. E isso se deve em boa parte à forma como o Bruno Zevi difundiu a terminologia em torno da representação. O quarto problema são as miragens do presente no passado e o imprevisível nada que muda tudo. As aberturas decorrentes das formulações de Henri Bergson que distinguem o possível e o real e formulam justamente tanto as miragens do presente no passado reiteradas em inúmeros discursos de arquitetos a respeito do processo projetual quanto a interferência do imprevisível nada que muda tudo e que o processo de projeto tenta justamente controlar. Em todos os processos que ocorrem na duração do tempo que é o tema fundamental do Bergson como é o caso dos processos projetuais e plásticos como aliás defende Luigi Parison na sua teoria da formatividade. O quinto problema é o questionamento da pura percepção e a afirmação em contraposição da imaginação como deformadora de imagens. Os deslocamentos promovidos por Gaston Bachelard ao questionar a pura percepção e sugerir e sugerir uma caracterização da imaginação não como formadora de representações ou imagens como ele diz mas como deformadora de imagens conduz ao reconhecimento da necessidade de estudos sobre a mobilidade das imagens sobre as ditas imagerias e sobre os imaginários em suas naturezas subjetivas e poéticas logo também propositivas. E aqui eu trouxe a figura do Michel de Montaigne que reconhece que a força da imaginação é um texto inaugural. Assim como esse texto do Baudelaire A Imaginação a Rainha das Faculdades também é um texto seminal nesse sentido de um questionamento da pura percepção. O sexto problema toca a questão da técnica que remete a uma alienação da dimensão simbólica da técnica em razão da submissão das representações da arquitetura às lógicas escritas de produção que justamente alienam essa dimensão simbólica demandando em sentido contrário como contestação um esforço considerável como o que fez o André Jorge Odelecourt que está aqui em uma fotografia e como o que se reconhece nos manuais de Rúlio Cortázar para reinstalar no seio dessa redução pragmática um surrealismo técnico e tecnológico. O sétimo problema diz respeito à fragilidade da constrição da ampla potência poética dos meios à noção mais restrita de linguagem como foi colocado aqui pelo Maurício e como também apontou o Jorge Sainz no seu livro El Diburro de Arquitetura entendendo que é útil essa aproximação da representação arquitetônica do desenho fundamentalmente à noção de linguagem como um recurso didático comparativo mas isso definitivamente não abarca todo o escopo de possibilidades formais inerentes ao fazer. Arthur, dois minutos, Arthur. Ok, perfeito. O oitavo problema para fechar e ir para as conclusões diz respeito a essa separação analítica entre meios e representação que é reiterada pela bibliografia que ora se dedica à fotografia ora se dedica à modelagem tridimensional ora se dedica à representação gráfica do projeto e raramente aborda hibridismos e a conjugação e as interações complementares entre meios. para concluir eu trago aqui duas considerações a primeira é que reafirma-se assim a necessidade de um amplo campus experimental estou usando a expressão do Hélio Oiticica para experimentarmos o experimental outra proposição do Hélio Oiticica o que demanda pesquisas na pós-graduação com caráter exploratório experimental tenho verificado que esse caráter exploratório experimental se apresenta muito mais nos nossos trabalhos finais de graduação do que exatamente no formato dos nossos trabalhos de pós-graduação e a segunda conclusão aqui para fechar é a reafirmação também dessa dimensão de uma certa arqueologia do saber uma posição meta que olha para os nossos modos de proceder e que se concentra sobre a parcialidade das fontes iconográficas primárias fundamentalmente e a apropriação dessas fontes para a construção de narrativas visuais sobre fenômenos e fatos como montagens e que sabemos que elas são mais ou menos fiáveis mais ou menos ficcionais por isso que eu queria colocar aqui para o nosso debate muito obrigado obrigado Arthur bom passo agora para coordenar o debate ok muito bem bom a nossa ideia é abrir agora para uma interação com o público a partir de todas essas exposições que foram feitas nós entendemos que todas elas se colocam aqui como convites para um diálogo então eu vou abrir para aqueles que quiserem se manifestar fazer alguma colocação alguma pergunta por favor eu acho que o Henrique tem uma pergunta se ele quiser abrir o microfone ele falou que vai fazer oralmente por favor Henrique sim bom dia a todos mais uma vez mais uma vez eu gostaria também de agradecer né a oportunidade de ouvi-los né achei muito instigante cada uma das apresentações né eu tenho algumas questões eu vou tentar colocar rapidamente primeiro eu gostaria de falar com o professor Maurício dizer que eu achei muito interessante a tentativa de questionar a associação entre representações e dimensões né e eu li no seu resumo expandido que você afirma que as representações são estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes né ou seja que tem uma poderosa capacidade de estruturar e condicionar nosso modo de pensar e nosso comportamento e conduta né ou seja que as representações são elementos simbólicos que exercem uma violência simbólica também né de condicionamento dos comportamentos eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse ponto por favor uma outra questão e aí eu vou tentar refletir aí no sentido de pensar sobre os atos de representar e comunicar e para quem esses atos são direcionados né assim durante o processo de projeto né cujas etapas prosseguem tradicionalmente do geral para o particular os diferentes interlocutores dos arquitetos vão se alterando né vão se revezando né ou seja as representações arquitetônicas são dirigidas a diferentes personagens né na fase inicial do projeto o principal interlocutor me parece ser o contratante que é aquele que normalmente define a demanda e o programa projetual muitas vezes esse contratante é um leigo né ele é de fora do campo da arquitetura né ele não domina os códigos muitas vezes de representação né na fase final do projeto me parece que os principais interlocutores são os profissionais especialistas e os construtores né aqueles que executarão materialmente o projeto no espaço né e claro durante todo o processo de projetos projetistas sempre discursam para outros arquitetos né ou seja é sempre um discurso para dentro do próprio campo né então a ideia é como essa tentativa de romper com a representação com as representações e dimensões que você fez com seus alunos poderiam também variar durante esse processo de projeto que tem nuances e diferentes interlocutores né agora para o professor Paulo Reyes eu achei muito interessante essa proposta de reincorporar a dimensão política né no processo projetual né e eu entendi que isso tem muito a ver com o projeto urbano né o projeto para a cidade o projeto político mas aí eu questiono como reincorporar essa dimensão política para os projetos que não são urbanos digo os projetos para particulares né isso significaria valorizar a dimensão conflitiva entre diferentes subjetividades ou seja do contratante do projetista o que você sugere e assim uma reflexão mais geral assim o que vocês poderiam dizer a respeito me parece que a representação arquitetural ainda varia em torno da distinção moderna entre sujeito que é o arquiteto que é o agente que de certa maneira independe e sobrevoa o objeto então é um sujeito que é independente do objeto então como como representar isso como superar isso seria possível uma outra forma de representação que não seja essa moderna que separa sujeito e objeto obrigado e desculpa isso eu fui muito longo mas eu fiquei muito instigado aí pelas pelas discussões desculpa por não aparecer é porque eu estou sem imagem e só me apresentando eu sou arquiteto e doutorando em arquitetura pela universidade federal fluminense bom dia obrigado muito obrigado Henrique vou então pedir para que o professor Maurício faça umas considerações em seguida o professor Paulo bom vou falar novamente em espanhol lento também obrigado Henrique por a pergunta acho que me termina de armar a apresentação com o que não alcance a dizer sim bom a primeira coisa que acho que é importante respeito de tua pergunta é este tema de que consideramos representação eu no suposto teórico ou em meu stop teórico de trabalho estou entendendo que as representações não são só entidades simbólicas senão que tomo os postulados de Jérôme Brunner que ele plantea que existen três tipos de representações a mais conhecida que são os linguagens que são as simbólicas os signos tudo o que entendemos valuado desde o significado digamos a seguinte categoria que seriam as representações icônicas que é o campo mais bem de la semiótica onde está a imagem entendendo no caso desde onde abordamos os dibujos de arquiteto os planos a fotografia etc o âmbito bidimensional de as imagens e uma terceira que é mais bem desconocida e que é a que me parece que ele aporta que é a acção como representação o exemplo mais interessante de isso ou um exemplo prático de isso mais bem é que se as representações nos permitem conhecer o mundo se eu tenho esta taza aqui por exemplo posso moverme para poder ver o que está aqui é a dizer o único acto de moverme me permite construir uma representação de mundo que não tenho se estou em estado estático então seria uma sorte de proto-representação que está na base do conhecimento e na base do representar desde essa lógica a acção é também um modo de representar que é suficientemente obvio ao ponto que não consideramos dentro das categorias de representação clásicas que seriam a imagem e o signo como entidade significante isso como primeira coisa porque acho que ampliar se nós viéramos dois polos a imagem como representação e o significado como representação como disciplina seria a semiótica e a linguística em que onde um é um polo e o outro é um polo mais intenso em termos de representação a apertura de Brunner e que de novo a segue Varela a acção como representação convierte a imagem em um novo zero de a recta numérica é a dizer amplia todo o espectro das representações para deixar um gradiente desde a acção que é em si mesmo e tem uma baixa carga representacional até os signos que são os que têm uma maior densidade representacional um grado maior de substitução se se quer então isso me parece que amplia e permite que um entenda que o linguagem se situa em um âmbito com uma carga maior de representação simbólica enquanto que a acção tem uma representação mas é mímica é em si mesma e se diferencia em uma série de elementos das outras duas categorias essa apertura eu acho que ensancha muito e dá cabida por exemplo a a maqueta que hoje em dia formalmente não temos uma teoria de os modelos e as maquetas seriamente consolida estamos no ano 2021 digamos e não existe uma teoria consolida que mire a maqueta mais além que um mero objeto para mostrar um projeto que sabemos que é bastante mais que isso então tem todo um âmbito de a acção física de ordenar cartões para construir uma ideia com a mão que não cabe dentro do arquitetipo do ícone e do simbólico e desde aí é que a mim me parece a ideia de manuagem como herramienta para entender que ao fazer com a mão configuramos para fora mas também para dentro como mentalizar o mundo isso como respeito a representação o que me apuntava do resumo era o tema de que as representações são estruturas estruturadas susceptíveis de ser entidades estruturadoras é uma frase que está citada de Rainmaker mas originalmente é de Pierre Bourdon do sociólogo francês e que asocia a definição de hábitos é bem interessante porque o que trato de dizer com isso que se lo roubo a eles tem que ver com outra obviedade que não é tão obvia porque não advertimos de essas coisas que mencionava Arthur e que mencionava Paulo que estão por aí mas parecia que não as tomamos em conta e que tem que ver com que as representações têm a condição de horma hormado e hormante simultaneamente de nosso pensamento mas também de o que estamos estamos fazendo isso podemos entender nós representamos e hormamos um dibujo com horma me refiro a esse objeto com o que o carpintero forma é em português com o que o carpintero dá forma ao sapato quando o está montando esse aparato de metal onde se pone um sapato e o molde que incluso em português é muito bonito porque forma também então o que me refiro é que as representações são o objeto que hormam são a natureza hormante como se hormam e também são a coisa hormada ao mesmo tempo é a dizer têm a clasificação implícita e isso já é define todo um stock e uma bateria de categorias que estão implícitas e são indisociáveis por muito que nós creamos que temos liberdade absoluta de discernir o que se nos antoje usando isto como uma mera ferramenta e isso está no centro do que planteava do que citava a passada Arthur da teoria da formatividade de Parison Parison diz que o ser artístico de a mão de Eco é um ser tal que quando se faz se define o que mas também como é a dizer se define a coisa se definir no caso de um edificio o edificio mas também como se faz esse edificio isso independente que uma vez que este feito o contemos em termos occidentais de passos mas o ser artístico desde a teoria da formatividade seria um ser tal que se faz o que e o como ao mesmo tempo e nesse sentido se lhe mete mano a representação em seus três aspectos como estrutura estruturada e susceptível de ser entidade estruturadora e acho que esse match é justamente o interessante e é o que buscábamos abordar no exercício que mostré porque a mí não me interessa que o estudante aprenda a dibujar me interessa que aprenda a deformar as representações porque isso lhe permite não estar subyugado como dizia Henrique que perguntou sometido digamos ou aplastado por a estrutura de representação que lhe permite discernir em ela também é a dizer que projeto a Cuenca de Santiago mas também como a projeto estamos fazendo a operação de formatividade que plantea Parison e estamos deformando se se quer estas estruturas estruturadas susceptibles de ser entidades estruturadoras porque me parece que aí é justamente onde está o tema que aprenda a dibujar está bem mas o ponto é que e como e aí é onde temos os problemas certo o professor de representação que faz representação faz uma isométrica ao estudante e lhe queda perfecto depois vai ao taller de projetos e é um desastre o que dibujou porque claro en um caso está jogando só com a variable do sistema de representação sistema diédrico por exemplo e no outro está jogando com o que o que estou projetando mas não nos junta nunca e então este exercício o que nos buscava era o que buscava era obrigar ao estudante a vêrselas a entenderse com o tipo de representação e também com o projeto a cuenca e também discernir entre o plano e a maqueta que e quando porque quando nós dizemos queremos uma maqueta e com isto cierro e um plano o estudante deixa de projetar e começa a ser um executor da maqueta e um executor do plano porque é esse o produto objeto e aqui me cuelgo o que diz Paulo que estamos pedindo temos um objetivo definido por tanto me pongo a produzirlo e deixo de aproblemarme com a sopa proyectual em que se está quando se proyecta onde tudo está em jogo sempre todas as reglas estão muevo esta se move o outro fijo esta se me ordena o outro então esse era o objeto último do exercício e que eu acho que se explica mais bem com este amarre de como entendemos a representação qual é a natureza a que me refiro com a estrutura estruturante e estruturador e o tema da formatividade de Pearson o exercício que buscava era dar forma física a essas teorias em um problema concreto eu vou pedir para o professor Paulo fazer as suas considerações Henrique muito obrigado pela pergunta eu vou tentar ser o mais breve possível na realidade a gente tem historicamente essa distinção entre urbanismo e arquitetura como se fosse um problema de escala a escala da cidade com a escala do objeto arquitetônico para mim como eu trabalhei a minha vida inteira com urbanismo é mais fácil pensar na complexidade do urbanismo mas quando eu falo no nível de conflito eu estou pensando nos agentes que estão envolvidos no projeto então quando se eu tenho um projeto demandado por uma pessoa que pede para um arquiteto fazer a sua casa de praia de 50 metros quadrados ele tem um nível de complexidade muito baixo em termos de desejo então é um desejo do cliente e a posição do arquiteto em relação a isso são duas pessoas em negociação mas quando a gente pensa isso que esse projeto pode interferir no contexto da cidade da praia por exemplo isso já envolve outras tantas pessoas então o que eu estou preocupado é nesses três movimentos que eu criei é criar esse espaçamento para abrir possibilidade de outras vozes aparecerem então o que vai definir o nível de complexidade da discussão são as capacidades de abrir espaço para outras vozes então se o projeto se limita a duas vozes do cliente e do arquiteto o nível de complexidade é muito baixo né mas é pensar o processo de maneira que ele amplie a possibilidade de incluir novas vozes é isso que eu estou interessado muito mais do que uma relação entre projeto arquitetônico projeto urbanístico né eu não consigo achar um termo né porque eu falo projeto daí os arquitetos que trabalham em projeto arquitetônico dizem ah mas não é bem assim o projeto aí falo em urbanismo ah mas urbano é outra dimensão então eu tento falar em projeto e aí com diferentes escalas e complexidades muito obrigado Paulo podemos fazer uma nova rodada para ver se tem alguma outra colocação se o Henrique quer complementar algum aspecto fazer algum comentário também fica à vontade Henrique vamos fazer mais uma rodada enquanto as questões vão vir eu não sei se eu estou interrompendo a dinâmica mas seria possível colocar alguns comentários claro claro fica à vontade vamos lá é que eu fiquei pensando muito nas questões que Henrique colocou e também nas falas do Paulo do Luciano na tua do Maurício e pensando assim um pouquinho a quem se destinam as representações acho que foi mais ou menos nesse sentido uma das das questões colocadas pelo Henrique e o Paulo fala tanto na sua apresentação como agora nos comentários nessa abertura a novas vozes que eu acho fundamental e eu acho que de partida a gente entende que não é abertura ou alcance a outras escutas apenas no sentido da destinação de uma fala na destinação das representações a quem elas se destinam no sentido de esperar uma escuta mas também de se abrir a novas vozes e é claro sem excluir pensando por agora assim de improviso pelas questões colocadas sem procurar claro reduzir as especificidades das representações na arquitetura e no urbanismo mas se a gente pensar um pouquinho no fazer poético mais geral talvez ele pressuponha essa abertura a novas vozes fazendo um paralelo entre o fazer poético e portanto uma abordagem propriamente política que incorpore outros discursos Gaston Bachelard fala que o leitor de um poema é coautor do poema no sentido da leitura que ele faz ser mobilizadora de imagens que vão além que não correspondem exatamente aquelas que o poeta exprimiu em texto portanto o leitor ele não é ele não faz só uma escuta do poema ele é também coautor então nessa questão a quem se destinam as representações a gente se assumiu fazer poético nessa abertura a novas vozes a gente pode perguntar como que essas novas vozes entram no projeto e se a gente for ainda mais além pensar no projeto sem destinação entre aspas ou sem destinação objetiva como o Paulo coloca na sua fala um projeto que não necessariamente resolve positivamente questões talvez as representações ganhem também uma relevância ainda maior no sentido da incorporação de novas falas que também não sejam necessariamente propositivas de algo muito estritamente objetivo operacional e nisso também tem isso que pode residir uma possibilidade de superação da separação entre sujeito e objeto se a gente pensar na pura percepção que para muitos autores seria um momento em que sujeito e objeto estão indiferenciados ainda pensando em Merleau-Ponty enfim autores da pura percepção se a gente der um pulo para a ideia da imaginação como deformadora de imagens como o Arthur coloca a gente percebe que a imaginação e talvez fazendo até um paralelo arriscaria dizer sobre as representações como deformadoras de imagens ou que entendam as imagens em sua mobilidade elas não formam portanto o objeto ou não deveriam formar objetos entendidos no seu sentido mais estático e sim apresentar objetos por dentro no sentido de perscutar de dividir o que é fundamental para as representações em arquitetura apresentar um espaço que vai além da escala um para um do que os olhos conseguem ver ao mostrar uma estrutura por dentro por exemplo do ponto de vista técnico isso é fundamental mas não só que apresente espaços que não sejam objetos estáticos portanto que admitam essa deformação esse papel deformador enfim ideias que me ocorrem a partir das questões Muito bom Arthur obrigado por compartilhar essas reflexões com todos aqui eu vou retomar um comentário que está colocado no nosso chat aqui do Tiago Ballen acho que em relação a pergunta do Henrique para o professor Paulo no projeto arquitetônico as vozes de quem trabalha no canteiro de obra e executa a obra podem ter espaço político Paulo fica à vontade para comentar eu tive um doutorado eu tive um doutorado que finalizou o projeto onde ele ele trabalhava essa questão do canteiro de obras assim então ele trabalha a partir ele retoma o texto do Sérgio Ferro e ele produz uma leitura a partir de Leleu e Guattari numa desconstrução dessa figura do arquiteto desse mentor que coordena e que gerencia todo o processo da obra então na realidade ele operaria como mais um saber entre diferentes saberes que estão no próprio canteiro de obras eu acho que talvez isso que o Tiago esteja se referindo que essa ideia de pensar também as diferentes representações nos dois sentidos não só a representação de linguagem mas a representação política no espaço da obra no espaço arquitetônico Perfeito, Paulo você consegue compartilhar conosco no chat a referência desse trabalho? Sim, eu vou botar aqui Ótimo Eu gostaria de fazer uma observação em cima dessas falas todas muito instigantes que eu fiquei assim encantada e eu pensei assim muito em relação eu sou professora de arquitetura e fiz doutorado agora há pouco tempo no ProUrbi na UFRJ e eu penso na ideia das fabulações poéticas como um campo de abertura ao pensamento político principalmente naquelas tomadas de imaginário daquele da construção do simbólico de uma determinada comunidade como esse simbólico ele é destruído quando se ocupa um determinado lugar né então isso me lembrou muito a questão assim quando a porque o meu tema foi o calçadão de Copacabana e eu estudei muito Copacabana e eu lembro assim de quando ocuparam Copacabana né que começou o início da 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 expansão urbana pra lá que a igrejinha né da Nossa Senhora de Copacabana ela foi substituída pelo forte de Copacabana né e a igrejinha na verdade era o epicentro né daquele daquela comunidade todo daquele simbólico né tudo que acontecia acontecia em volta daquele imaginário daquela vivência né então eu fico pensando como talvez a questão política pudesse estar ligada às fabulações né aquela ideia da imagem cristal que Deleuze coloca também né e isso daí eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso muito obrigado pela por essa colocação por essa provocação também a nossa reflexão aqui vou abrir a palavra para os colegas se alguém quiser comentar alguma coisa eu eu não queria tomar muita conta aqui mas eu vou só responder então a Teba eu tenho orientado orientei uma dissertação de mestrado de uma uma mestranda que se chama Germana Conrad que ela trabalhava as fabulações do do Francisales né então o Francisales é um artista belga radicado no México que ele constrói fabulações em vários lugares mas muito no território mexicano discutindo valores urbanos é um artista plástico que tem uma inserção urbana muito importante assim né então eu acho que a gente começar a pensar também nesse terreno aí da arte como o Luciano falou trazer o Luciano para a conversa é importante assim né porque a arte como ela não tem esse esse compromisso que a arquitetura tem em resolver o projeto em dar conta eficientemente de uma de um objeto ou de um espaço ela se permite a criar diálogos a criar tensionamentos assim então eu acho que a arte e a arte no no seu amplo aspecto assim né por isso que eu acho que é importante a gente pensar essa estética vinculada à política junto né acho que o Ranciard faz muito bem isso para poder operar com essas novas expressões seja pela literatura pelas artes plásticas pela fotografia que o Luciano colocou aqui eu acho que a gente tem muito a aprender com arquitetura né uma coisa que eu gostaria de destacar dentro disso na hora que você fala dessa de trazer essas fabulações eu posso perguntar assim como trazer essas fabulações como eu fazer emergí-las a partir de um por exemplo de uma leitura de campo tá então se eu for pensar de uma maneira mais vamos dizer assim instrumental e objetiva eu teria as representações que estão na minha mão como se fosse uma somatória de elementos que estão vamos dizer assim correlacionados a questão do desenho do urbano a questão das camadas de construção desse urbano em função das dinâmicas de mobilidade de infraestrutura e tudo mais tá de patrimônio de temporalidades distintas mas elas de certa forma elas vamos dizer assim coordenadas pela concepção de projeto então vai na direção do que o Arturo estava falando entendeu eu penso de algum modo as representações de uma maneira meio segmentada e não numa forma de construção de um discurso que vamos dizer assim ele possa ser realmente articulado entre si porque nessa hora me parece que o projeto ele é o elemento articulador e muitas dessas representações eles ficam a repoca entende assim elas de alguma maneira elas entram no aspecto instrumental e se eu quero me aproximar desse campo da fabulação eu tenho que romper esse sentido desse da ideia do projeto como sendo o grande elemento catalisador eu tenho que entender que a própria vamos dizer assim representações que eu estou trabalhando ela tem a sua autonomia mas ela também ela pode me ajudar a promover intercâmbios em que esses sentidos da fabulação outros sentidos não imaginados façam aflorar entendeu um elemento assim que traz muito a essa ideia e foi citado pelo Arthur também e também uma questão que o Paulo trouxe a respeito da enunciação é quando eu penso por exemplo se eu for pensar uma noção do Atlas do que o Didi Ruben aponta enquanto sendo uma forma de articulação que ela não é propriamente linear tá em que ela justamente quer criar atritos porosidades mas principalmente entender que o intervalo é um elemento vamos dizer assim de construção do sentido propriamente disso ele não tá numa ideia ou no outro entende é no espaçamento é na tensão entre dois campos distintos que essa esses sentidos eles começam a florar e possibilidades de construção de fabulação eles são detonados ou seja é o lugar aonde tá aquele que vai interagir com uma obra com um projeto e que muitas vezes vai ressignificá-lo entende então no meu entender o que acontece o próprio ato de de colocar o problema o que o Paulo tá colocando de alguma maneira da enunciação dele ele tem que ser pensado enquanto uma possibilidade de invenção de invenção e de crítica entende em que ele em si se apresenta como um campo de de diálogo de de pensamento das das relações que estão ali envolvidas tá eu não me esqueço por exemplo é de uma de uma exposição na Casa de Japão no no em São Paulo do Soifu Jumô que o que me chamou mais atenção foi o seguinte tinha os projetos que eles estavam apresentando ali dele mas na parede na vertical tinha um conjunto enorme de imagens de várias referências em que elas não tinham propriamente uma linearidade uma sincronia mas elas apresentavam um campo de tensão de da construção do problema dele que ela em si era uma peça e uma montagem entende uma montagem como sendo esse campo de discussão a partir do qual por exemplo eu poderia escrever um texto eu poderia rever a minha forma de enunciar tá e ele próprio ser esse campo o texto por exemplo o articulador junto com a montagem tá e um espaçamento crítico a respeito disso né foi muito interessante nessa exposição essas enormes faixas e todos os projetos estavam apresentados essas faixas onde tinha uma espécie de uma elaboração que elas em si eram o trabalho entende então aí entra muito nisso como que eu me aproximo disso tá o que que é essa noção de montagem entende aqui aparece às vezes de uma maneira um tanto quanto vaga entende assim mas sem entender os elementos que podem estar sendo coordenados e articulados entre si entende numa crítica tecnologia numa crítica à forma de ocupação do território ou de temporalidades que atravessam de uma ordem ou outra sabe ou seja a representação ela passa ela deixa de ser aquele elemento extremamente relacionado a uma ideia de analogia de de objetividade de distanciamento tá pra ser algo que ela é deflagradora de um de uma possibilidade de sentido que é porosa que ela é aberta a leitura tá e a reinvenção do próprio trabalho do 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 fazer por exemplo projetual entendeu e não algo que está de alguma maneira a reboque ou meramente instrumental tá muito obrigado Luciano eu considerando aqui o tempo que a gente tem pra fechar essa mesa né eu acho que a gente podia conduzir já pras nossas considerações finais nós havíamos combinado justamente de fazer uma abertura pra esse debate quero enfatizar que todos nós aqui entendemos que essa ocasião do Enampar que é o início de uma conversa essa sessão livre é o início de um reconhecimento né de afinidades em torno desses temas que foram expostos aqui que todos eles gravitam em torno de questões problematizações então eu gostaria muito que todos que estão aqui presentes aqueles que virem a entrar em contato com esse material que se sintam convidados a se aproximar desse grupo era essa nossa intenção justamente e quero agradecer também ao Jaider aqui pelo apoio técnico né pra realização dessa mesa mais uma vez agradecer a organização do Enampar e como nós havíamos também organizado esse fechamento eu vou passar a palavra pro professor Paulo pra que ele faça algumas considerações finais enfatizando aí alguns aspectos também dessa nossa provocação trazida aqui Paulo por favor Obrigado Arthur eu queria agradecer ao Jaider também pela ajuda aqui técnica na sessão e a coordenação da Enampar na figura do Ricardo e está sendo bem interessante isso é uma novidade pra todo mundo esse tipo de congresso é super extenso né então trabalhar totalmente online o Luciano tinha comentado sobre isso antes realmente é difícil né então está sendo uma experiência bem positiva bom eu estava aqui pensando como dar continuidade pra isso né eu acho que nas leituras dos trabalhos eu acho que tem uma dimensão me parece epistemológica organizacional que está dada pela pesquisa do Arthur que eu acho que que acaba nos organizando todos eu acho assim né eu acho que tem uma dimensão aí no trabalho do Arthur que dá conta das nossas pesquisas que eu acho que poderia organizar um pouco essa rede poderia organizar esses trabalhos em torno da representação e depois eu vejo duas dimensões assim uma que é essa discussão de uma nova de uma nova sensibilidade uma nova possibilidade estética uma ruptura com essa noção de representação real que eu acho que aparece muito no trabalho do Arthur Cabral e aparece também no trabalho do Luciano que eu acho que é romper essa noção de representação que eu acho que nos atravessa a todos mas me parece que no Arthur e no Luciano isso evidencia bastante e depois essas experimentações na outra ponta eu botaria o Arthur de um lado e o Maurício na outra ponta que são essas experimentações que não são só práticas ou formas de viabilizar um pensamento mas formas de construção de um pensamento também eu imagino que o Maurício está muito mais preocupado em produzir novos pensamentos sobre representação a partir da experimentação do que dar conta de um objeto bem resolvido ou uma maquete bem feita um desenho bem resolvido então a minha proposta é que a gente dê continuidade a esse grupo que me parece me parece responder essas nossas ansiedades eu vejo nossos trabalhos totalmente atravessados aqui eu pontuei algumas coisas mas ele tem outros tantos cruzamentos e a minha proposta seria a gente organizar talvez um pequeno seminário interno do grupo a gente pode acolher outras pessoas talvez e que a gente pudesse se deter um turno ou um tempo sobre a pesquisa de cada professor então em vez de a gente ficar todo mundo falando a gente poderia se concentrar na pesquisa do Maurício depois da pesquisa do Luciano do Arthur Cabral do Arthur Strassen então a gente poder se deparar um pouco mais minuciosamente tentar entender a pesquisa de cada um para depois começar os cruzamentos eu acho que seria uma coisa interessante eu queria ver um pouco o que vocês acham da sua proposta acho muito interessante você me fez pensar nas dinâmicas do círculo de Eranos tinha um pouco esse caráter de conceder um tempo como uma tarde para o mergulho em uma determinada reflexão e depois aquela reflexão vai se desdobrando em considerações eu acho que essa proposta de um seminário a partir desse encontro é bastante interessante e rica Paulo acho que vale que cada um de nós aqui participantes diretos dessa sessão livre mas público presente também já se sinta convidado para esse seminário pensando num grupo expandido ou seja que cada um de nós também pense em colegas que podem se interessar por essa temática e que esse convite ecoe em outras faculdades pensando nessa dimensão latino-americana que está expressa também aqui nessa nossa semana não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa Luciano então na minha forma de entender como o Paulo falou o Arthur ele fez um ele fez um ele levantou no caso oito itens aí que ele dá uma base e um vamos dizer assim uma delimitação a uma reflexão epistemológica e que abarca os diferentes trabalhos nossos então isso aí nesse sentido ele nos permite pensar de uma maneira mais aprofundada as nossas questões e ao mesmo tempo reconhecer essas articulações tá então por exemplo na hora que ele traz o Bergson já faz algum tempo que eu estou querendo trabalhar com ele nunca tive oportunidade entendeu assim né então que tipo de discussão ele pensa ele pensa em termos de modernidade em termos de noção de tempo de memória que de alguma maneira faz emergir esses campos de sentido muitas vezes atrás de transversais tá eu acho assim que na forma também do Maurício eu como sou professor da área de plástica e de linguagens visuais então em plástica eu estou pensando essa representação tridimensional e me interessou muito a forma como você está pensando o que se chama de primeira segunda e terceira dimensões entendeu e como que você está elaborando isso como um espaço vamos dizer assim em trânsito entre esses diferentes esses diferentes modos de pensamento espacial tá e então isso eu acho que abre um pouco uma interlocução às vezes com a própria prática nossa talvez disciplinar pelo menos com a minha abre entende tá o Arthur eu acho que ele entra bem para essa questão da pintura e no caso a análise que você faz trazendo as questões da arte e abrindo a esse espaço vamos dizer assim mais indeterminado mais impreciso mais inacabado é uma questão assim central ou seja o que o inacabado ele nos ensina entende assim é o como que ele ele está evidenciando às vezes um espaço-tempo que ele está meio no limite entre uma referência de um passado e de uma possibilidade futura entende tá então que lugar é esse de trânsito que o próprio inacabado nos coloca sabe assim tá que entra um pouco talvez na ideia de própria entropia do Smithson que o Smithson vai estar falando sabe assim tá que vai um pouco por aí tá e o Paulo né que eu acho que a denunciação que ele falou assim que ele trouxe que é uma espécie de uma colocação do problema mas ao mesmo tempo entender o que é isso e criticar o próprio ato de fazer e como tem as decorrências nos três passos que ele apresentou sabe me parece que são que é bastante interessante a gente tá vendo e vendo como que a gente pode trabalhar nisso concordo com o encaminhamento aí proposto eu acho que pode ser bastante prolífico tá é isso desculpe se eu me só um comentário também muito rápido né nesse nesse encerramento eu compartilho da das percepções né do Luciano do do Paulo e eu fico muito feliz que ao final dessa sessão livre a gente possa de algum modo me parece confirmar aquilo que era uma das intenções mobilizadoras pra sessão que é justamente essa abertura não é de um diálogo é um diálogo que começa com a sessão livre de algum modo é embora a gente esteja apresentando o que cada um tá tá estudando ela é o pontapé inicial pra essas transversalidades de algum modo né pra essas trocas e que me parecem que levarão também a um aprofundamento né uma verticalidade no olhar de cada um o aprofundamento e as trocas né e vejo assim como o Luciano coloca né essa essa abertura das representações ou mesmo o caráter do inacabamento não é e que o Didi Rubberman vai colocar no detalhe da pintura daquilo que escapa ao olhar isso me parece ter relações muito oportunas não é com a ideia de um do projeto que vai além da da enfim dessa eficiência das noções de eficiência né mediante as torções espaçamentos propostos pelo Paulo e que eu acho que configura é claro reflexões tanto no sentido da de experimentar o experimental né recuperando aí a citação do Arthur como também reflexões teórico metodológicas né pensarmos numa dimensão dois e meio por exemplo não é como trouxe o Maurício vejo com muito bons olhos e com muito entusiasmo é claro a criação desse grupo bom um pequeno comentário porque já estamos a três minutos sim me sumo completamente a a ideia de poder desenvolver e que haja um corolário de isto me quedan dando voltas muitas coisas por exemplo do que planteou Paulo este tema da torção me parece muito interessante só um comentário sobre isso eu me veni separando este tema de não ter objetivo digamos definido para que não se especialize o projeto me veni pensando separar o objetivo declarativo ou seja lingüístico e o objetivo formal porque quando tu tens um objetivo lingüístico que é muito cerrado te direciona de inmediato mientras que se é poético abre e por outro lado é distinto o objetivo formante que é o foco proyectual que não se sabe a priori o que vai ser sabemos que tem que fazer uma biblioteca mas não sabemos como não sabemos que forma tem então o dissociar isso permite interactuar e limitar os alcances do que proyecta e das comunidades para poder interactuar de maneira adequada cada um desde o seu ámbito isso que dá para muito e o outro tem que ver com que um sustrato comum que o diz por aí Arthur é este assunto do desdibujar da frontera porosa do 2,5 de mas não só no âmbito da maqueta e do dibujo mas no que desdibujar os limites e isso justamente tem que ver com salir das lógicas semânticas onde recortamos unidades de significado pre-definidas o linguagem é pre-definido e entramos em um âmbito mais difuso como o dibuja como outros divaneos muito mais propios do projectual assim que me sumo completamente e me quedo com muita hambre de ver tudo o que está fazendo cada quem isso muchas gracias Arthur e a todos a organización etc muito bem então vamos fechar essa mesa essa sessão livre agradecendo muito a presença de todos a participação agradecendo especialmente a dedicação de todos os pesquisadores que expuseram suas colocações muito obrigado a todos e até uma próxima reunião em que daremos sequência a todas essas questões aqui muito obrigado um abraço um prazer se eu pudesse estar presente com vocês eu gostaria de convidá-los todos para um amor perfeitamente estaria sem seu convite um abraço um grande abraço muito obrigado um grande abraço saudade de todos também saudade tchau tchau gente obrigado muito obrigado tchau tchau